Olá, abelhinhas e zangões, tudo bom com vocês? Hoje, graças a Deus, está um dia lindo, um dia de sol, está frio, o clima está frio, mas está um dia de sol e eu quero conversar com vocês hoje a respeito do rabo de macaco. Quem tem rabo de macaco, fica aqui comigo que eu vou estar conversando a respeito dele. Esse é de gato, esse é de macaco. Para você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira Botânica e você está no canal Verde Vida. Aqui você cultiva o seu bem-estar, cuidando das suas plantas. Vamos lá, abelhinhas e zangão. Meu rabo de macaco está assim comprido, está vendo? Ele está comprido, estava bonito. E por conta das chuvas e da umidade do ar, a gente conversou muito, vou deixar aqui no final, um vídeo sobre o que a umidade do ar faz nas plantas. Foi um vídeo muito assistido e é um vídeo que explica bastante coisas, que vai te ajudar muito, principalmente se na tua região está chovendo muito, está tendo muita umidade, mesmo sem chuva. Às vezes o clima fica muito úmido, fica muito gelado e isso faz mal para as plantas. Então não perde, fica aqui comigo. No final desse vídeo, você já segue para esse outro que eu vou deixar para você. E a umidade, ela prejudica não só os cactos em geral, mas ela prejudica muitos cactos, como o rabo de macaco, o rabo de gato também, mas principalmente o rabo de macaco, porque ele tem esses tricomas, ele tem esses pelinhos dele, entendeu? E esses pelinhos, eles seguram muita umidade. E o que aconteceu? O rabo de macaco, normalmente a gente deixa no tempo, porque ele gosta de sol, de sol pleno nele. Esse meu já me deu flores várias vezes e coloquei nos stories para vocês verem. Quem não me segue nos stories, dá uma olhada lá, me segue, que eu estou sempre postando atualizações das plantas e também quando aparece alguma flor, aparece algum botão, germina sementes, eu vou colocando tudo lá. E o que acontece? Eu coloquei o meu rabo de macaco aqui, estava tomando sol, ele estava dentro do espaço verde e lá ele estava começando a afinar. Quando ele começa a afinar nas pontas, ele começa a ficar assim, mais fininho nas pontas, é sinal de estiolamento, está precisando de mais sol. Como a gente entrou, a gente tinha entrado no outono, inverno, e o tempo estava meio nublado, não estava aquele sol forte que ele gosta, eu troquei ele de lugar. Coloquei ele aqui para fora, junto com os outros cactos, eufórbias, bromélia, rosa do deserto lá atrás, está vendo? Eu coloquei ele aqui. Só que a gente passou um período, hoje o clima está frio, mas aquela umidade forte que teve há uns dias atrás, não está mais. Mas a gente passou por um período de muita umidade, de chuva, e o que que acontece? O rabo de macaco, ele sentiu muito. Então, eu vou te mostrar o que que aconteceu com o meu, porque pode ter acontecido com o seu também, ou até para você se proteger para que não aconteça. E caso o seu rabo de macaco esteja com muita umidade, ou você passou por chuva, tudo isso, o que que você faz? Vamos lá agora. Olha aqui. Quando o rabo de macaco começa a ficar assim, com os pelinhos, está vendo? Mais escuros. Isso daqui quer dizer que ele não está nada, nada saudável. Então, a gente precisa ficar de olho para ver se não morreu. Esse daqui eu já até tirei. Você está vendo? Ele secou completamente até aqui. Ele secou, porque apodreceu aqui dentro. Só de tanta umidade apodreceu aqui dentro. Vê se pode. E agora eu vou mostrar para você como que eu posso salvar esse pedaço todo. Porque olha isso. Está vendo? Todo um pedação dele, olha, está saudável. Todo um pedação está saudável. Olha lá. Só esse pedaço daqui que ficou desse jeito. Então, eu vou estar mostrando para você o que que a gente vai fazer. Deixa eu pegar aqui o resto do vaso. para poder mostrar melhor. A gente ainda vai ver esses dois gomos. Está vendo? Esses dois, a gente vai estar vendo como que ele está. Mas o certo é que ele está assim. Está vendo? Tem o meu substrato. Tem carvão, tem areia. Tudo que ele gosta. Esse outro daqui também, olha, esse daqui da pontinha, olha, também vamos ver como é que ele está perto do substrato. Aqui é um filhote que nasceu. Aqui é outro, está vendo? Então, ele é uma planta saudável. Aqui embaixo eu já estou vendo que não deu nada bom, olha. Está vendo? Isso daqui, a parte de cima dele, olha, principalmente os que ficam por baixo, que pegam muita umidade e às vezes não seca. Justamente por causa do tempo, olha. Agora focou melhor. Então, eu vou estar te mostrando o que que a gente vai fazer. E depois eu vou estar colocando ele para o lado de lá. Porque você está vendo que naquela bancada tem sol? Ali ainda bate mais sol durante o dia todo do que aqui. Aqui é só na parte da manhã. Eu vou colocar ele para lá. O rabo de gato, ele também está assim, está vendo? Com as pontinhas meias pretas, mas ele está saudável. Isso daqui também foi da umidade, tá? A umidade fez isso com ele, mas não estragou ele por dentro. Mesmo porque o rabo de gato, os pelinhos dele, os espinhos dele, eles são menores. É mais fácil de secar. O rabo de gato, não. Ele é bem feupudo. Outra coisa, para você que tem rabo de macaco e não sabe que precisa limpar ele. Você precisa limpar o rabo de macaco de vez em quando para tirar o excesso de poeira para que ele possa fazer as trocas que ele precisa. Fazer fotos índice legal, tirar poeira, tudo isso. Que nem aquelas folhas bem largas, de costela de adão, a do antúrio, que a gente precisa limpar. O rabo de macaco também precisa limpar. E nesse vídeo eu vou te mostrar. Vamos lá, abelhinhas e zangões. Ó, esse daqui eu já tinha retirado, tá vendo? Que ele apodreceu devido a muita umidade. Não só no ar, mas como choveu muito, muitos dias seguidos. Esse daqui, olha o tamanho que está. Isso daqui, olha que coisa mais linda. Ó, olha o tamanho que está. Tá vendo? E eu vou ter que cortar ele, eu vou ter que mexer nele, porque ó, a parte de dentro apodreceu. Porque é onde fica mais, é onde fica mais em contato com a terra, onde fica aqui mais junto e acaba ficando mais úmido. Não seca tão fácil. Às vezes até com a mão assim dá para tirar. Ó, é que acabou desplantando o outro. Vamos ver aqui. Ó, já tirei. Então, tudo o que tiver, esse daqui eu vou replantar novamente, tá vendo? Ó, ele era só um pedacinho e nasceu aqui do lado uma outra muda, ó. Aqui está tudo saudável. Então, eu vou replantar novamente, porque esse daqui caiu. Então, esse daqui está tudo bem. Ó, esse daqui está completamente, ó, seco, 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 ó. Tá vendo? Esse daqui não dá para aproveitar nada, vai ser lixo. Aqui mais, vamos ver. Você tem que observar bem essas partes daqui, tá vendo? Ó, porque se tiver seco, não vai adiantar. Não vai dar, ele não vai, ó. Essa daqui parece que está bom, né? Ó, você olha. Aqui eu já estou vendo que não está bom. Mas, você olha, ó, e você percebe que quando não está bom, o que que acontece? Ele acaba afinando na ponta e ele solta sozinho, ele vai soltando outras mudas numa esperança de sobreviver. Aí, o que que acontece? Você pega aqui, ó, isso daqui é a raiz, ó, como é que está? Completamente seca. Então, eu vou ensinar para vocês o que que vocês têm que fazer para não perder o seu rabo de macaco totalmente. Esse daqui está ótimo, ó. Está tudo bem com ele. Aqui é uma mudinha pequenininha. Agora, eu tenho que ficar de olho nesse daqui. Esse daqui não está me parecendo nada bem. Você está vendo que quando eu falo que não parece que, quando eu falo que ele não está bom, ele mesmo acaba soltando mudas para tentar sobreviver? Dá uma olhada aqui, ó. Você segue ele, segue ele. Ó, ele começa a soltar outras mudas sozinho. Está vendo? Ó aqui, esse pedaço. Está vendo? Ele começa a soltar outras mudas na tentativa de sobreviver. Então, eu vou desplantar esse pedaço e vamos ver como é que está isso daqui aqui por baixo, ó. Parece que ainda tem chances. Ai, espetou minha mão. Está muito úmido, mas parece que ainda tem chances. E agora, eu vou mostrar para você como a gente vai replantar. Esse substrato daqui dele está ótimo. É um substrato que ele gosta mesmo. O único problema foi o excesso de umidade. Provavelmente, olha, nem está úmido o fundo do vaso, nada disso, ó, do substrato. Está ótimo. Você está vendo que a minha mão não está nem saindo tão suja. Quando o substrato está bem úmido, ele fica sujo, né? Ele suja a mão da gente assim fácil. Mas, com certeza, foi a umidade do ar que foi muito grande. Inclusive, eu já falei, vou repetir aqui, que vou deixar para você o vídeo da umidade nas plantas no final. Você vai ver o bolor que essa umidade pode deixar nas tuas plantas, tá? Agora, eu vou te mostrar como fazer as mudinhas para enraizar e você não perder totalmente o teu rabo de macaco. E vamos lá. Você vai... Ó, eu estava limpando, acabei achando aqui um outro pequenininho. Cadê? Eu acabei achando um outro. Acho que foi esse daqui. Que também está grande, ó. Está vendo? Está um tamanho bom. Mas olha o que você vai fazer. Você vai ver aonde está o rabo de macaco. Você vai ver aonde que ele está saudável. Toda a parte dele que ele está saudável, você vai ver. E você vai cortar sem medo. Ó. Aonde ele começa a afinar. Está vendo que está bem verdinho, que está tudo bem com ele? Vamos pousar aqui do lado. Vamos deixar ele aqui quietinho. Esse daqui é a mesma coisa, ó. Está com um pouco de raiz. Está grande. Está vendo? Mas a gente vai ter que cortar. Porque o que acontece? Quando a planta fica com essa parte daqui seca. Ou apodreceu. Ou aconteceu alguma coisa. Às vezes até... Sabe o que acontece muito? Às vezes a planta quebra um pedaço. E você começa... Com o passar do tempo, você começa a ver que o resto da planta não está saudável. Não está bom. E você está regando. Você está adubando. E o que está acontecendo? Na verdade, algum pedaço dessa planta quebrou. Em alguma parte dela, em algum segmento, quebrou. E aí, o que acontece? A água, os nutrientes, eles não passam para a ponta. E aí, você vê a ponta da tua planta. Me fala aqui nos comentários se você não teve ou não tem alguma planta que ela parece que está bonita, mas as pontas dela começam a ficar feias, secas. Parece que está, assim, toda enrugadinha. Isso acontece muito. Você observa se no segmento dela, até o substrato, não tem alguma parte que quebrou. Porque se quebrou, não adianta. Você tem que cortar, realmente, da onde quebrou ou secou. Ó, se eu fizer só isso daqui, não vai adiantar, tá vendo? Porque essa parte daqui não está saudável. Aí, eu tenho que cortar mais um pedacinho. Você tem que deixar no verdinho mesmo, ó. Tá vendo? Tem que deixar assim. Dá pena, dá dó, mas a gente sabe que é o melhor para a planta. Essa não. Então, essa é aquela pequenininha, ó, que a gente vai cortar também. E essa outra aqui que dá, ó, sem condição nenhuma, né, ó. Não tem condição. Não adianta você querer poupar a planta, tirar só esse pedaço e replantar assim. Porque essa parte daqui dela não está viva, ó. Essa parte está morta. Quando fica assim, olha bem o aspecto pra você poder identificar se um dia acontecer com a sua. Inclusive, ela soltou, ó. Essa parte daqui soltou uma muda, ó. Isso daqui é uma muda. Aqui, ó. Esse pedaço daqui dela quebrou, tá vendo? Isso daqui era uma perninha de rabo de macaco. Essa daqui é outra. Vamos dizer assim, perninha, né, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Eu vou cortar aqui, ó. Tá bem verdinho. Essa tá saudável agora. Essa outra, ó. Você tem que olhar bem aonde ela começa. Estiolar. Ó, tá vendo? Desse lado tá verde. Desse lado daqui de dentro, eu tô vendo que aqui tá tudo morto, ó. Então, eu tenho que cortar aqui. Não adianta eu querer cortar mais pra cima, porque aí eu não consigo salvar a planta. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu ver, ó. Aqui eu já consigo salvar. E vamos lá. Essa outra. Deixa eu ver como é que tá aqui. Não, essa daqui tá boa. Essa daqui acho que só saiu do vaso quando eu tava mexendo. Essa daqui tá boa. Vamos lá. Replantar aqui. Vamos lá. Esse substrato, ele tá misturado com duas medidas de areia de construção. Uma medida de substrato, uma medida de humus de minhoca e meia medida de carvão. Tá bom? Então, é só isso que tem nele. Tá vendo que ele é bem soltinho, super soltinho. E o rabo de macaco, você sempre faz isso. Você tá vendo que eu tô fazendo na beira da mesa, ó. Que é pra justamente a parte dele penduradinha ficar, continuar pendurada. Não ficar em cima da mesa, que pode correr o risco de quebrar. Né? E a gente também sempre planta nas bordas, que é pra ele já ficar pendurado. Os menorzinhos, eles vão nascendo. O rabo de macaco é super tranquilo de você plantar. Você não fica machucando tanto a mão. Eu machuquei ali porque eu apertei. Mas também não é nada absurdo. Porque os espininhos deles são bem macios. Então, não tem perigo. Agora, essas outras partes daqui, o que que eu vou fazer? Eu vou passar canela nelas. E vou esperar até amanhã, no máximo dois dias. De um dia pro outro, no máximo dois dias. Pra poder dar uma cicatrizada e eu poder plantar aqui. O que que acontece, Tati, se eu plantar desse jeito e já colocar aqui direto? Isso daqui é como se fosse uma ferida aberta na gente. Se você pega uma ferida aberta e deixa em contato com o tempo. Pode vir sujeira. Se você plantar, o que que acontece? A terra aqui, o substrato, ele tem micro-organismos. Ele pode ter fungo. Ele pode ter bactérias, entendeu? Que a planta que tá saudável, não tem problema nenhum com isso. Ela fica muito bem, obrigado. Agora, quando tá com uma ferida aberta, é uma porta de entrada pra tudo isso que não é bom entrar na tua planta. Então, pode sim. Tem muitas chances da planta ficar doente, apodrecer. Não vai dar bom pra planta. Então, o melhor é você passar a canela em pó, que nem eu vou fazer agora. E deixar dar uma cicatrizada. Arrumar aqui pra vocês verem melhor. Vou colocar ele mais aqui pra pontinha, pra vocês observarem melhor. Eu passando a canela nessas meninas. Canelinha em pó, você vai fazer o quê? Só bater aqui assim, ó. Super simples, ó. Deixa ele com bastante canelinha. E deixa ele pousadinho aqui, um dia, dois, num lugar que não tenha sol. Pode ter claridade. Esse daqui não pegue chuva. Isso é o principal, não pode pegar chuva. Eu vou deixar aqui no espaço verde. E eu venho ver amanhã. Se amanhã estiver bem sequinho, beleza, eu posso plantar. Se não, depois de amanhã eu já posso plantar. Com dois dias já tá bom. Aí, eu volto aqui e planto junto com você. Agora, já no dia seguinte, ó. Ele já tá bem sequinho. Eu passei a mão aqui, ó. Você percebe que tá seco, não tá assim, úmido, sabe? A ferida, aonde você cortou, não tá soltando aquela aguinha, ó. Tá bem sequinho até. Já dá pra plantar. Você percebe desse jeito, tá vendo? Que tá bem sequinho. Então, vamos lá. Vamos plantar esses rabinhos de macaco. Como eu falei, ó. Coloco sempre na ponta, pra ele ficar pendurado na mesa. Você pega os maiores, os mais compridos, pra colocar sempre assim, ó. Na borda do teu vaso. E pode, não fica com medo, pode fazer um covinha, né? Pode fazer uma covinha de mais ou menos, uns dois centímetros. E planta ele, porque ele vai enraizar. Pode ficar tranquila que ele vai enraizar. Os mais compridos, que nem eu falei, você põe mais pra ponta. Ó. Quase metade do meu dedo, tá vendo? Eu gosto de fazer com a mão, pra eu poder sentir bem aonde que ele tá sendo plantado. E eu não esqueci que eu prometi, ó. Esses menorzinhos, você pode plantar aqui pelo meio. Eu não prometi que eu... Não esqueci que eu prometi pra você, que eu vou te ensinar como limpar o rabo de macaco, que é super fácil. Mas, muitas pessoas... Depois, me conta aqui, vocês, no comentário, se vocês sabiam que precisa limpar o rabo de macaco. Me conta aqui, por favor. Esse tá mais compridinho, eu vou colocar... Ah, não, não dá. Vou colocar do lado desse, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Vou fazer um buraquinho aqui. A atualização desse vídeo, é só vocês seguirem lá na rede vizinha. Mas, vocês vão vendo também nos vídeos, porque quando eu mostro as plantas que ficam lá no sol, ele sempre acaba aparecendo. E eu vou lembrar de mostrar pra vocês também como é que tá. planta bem. Deixa bem firme a planta. A planta nenhuma gosta de ficar bamba no substrato. Então, por isso que a gente fala, aperta bem em volta da planta. Não é pra socar, é pra ela poder ficar firme. Ela tem que sentir que ela tá firme. E essa outra eu vou deixar de pezinha aqui, ó. Tem mais espacinho. Tem um espacinho pra cá. Vou deixar ela de pezinha aqui. E aí, ela vai caindo. Conforme ela for crescendo, ela vai tombando pro lado que ela quiser. Com certeza, ela não vai tombar pra trás, porque esse vaso é de parede. Então, todas elas acabam tombando pra cá. E assim, ficou o meu vaso de rabo de macaco. Totalmente saudável agora. Agora não tem mais perigo de morrer em nenhuma parte. Tá bem ele. E agora eu vou colocar ele num lugarzinho aonde vai receber mais sol, que nem eu falei ontem. Que é na bancada onde ficam as rosas do deserto. Que recebe mais sol durante a tarde. Porque o sol da manhã, que ele tava recebendo, tá muito fraquinho, né? Porque a gente tá no inverno, então tá muito fraco ainda. E agora eu vou te mostrar como você fazer pra tá limpando o teu rabo de macaco. Pera aí. Abelhinho Zangão, eu procurei um pano branquinho pra mostrar pra vocês como sai sujo. Mas já viu que na jardinagem é difícil a gente ter um pano branco, né? Ele acaba sujando e por mais limpo, ele está limpo, por mais limpo que esteja, fica todo manchado. Não tem jeito, mas enfim, vocês me entendem. Vou mostrar aqui. Você vai umedecer o pano e apertar bem. Ele só tá levemente úmido, tá? Olha aqui o que você vai ter que fazer. Devagarzinho, ó, você vai pegar assim a tua planta e vai puxar assim pra baixo, ó. Na direção dos pelinhos dele, dos espininhos. Isso daqui tira a poeira dele. Isso daqui é importante você fazer porque vai limpar se tiver ácaro nele, se tiver começando a teinha de aranha. É pra você fazer isso de leve. Isso daqui você limpa ele, tira a poeira, porque os cactos, embora eles tenham espinhos, eles tenham tricomas. Eles respiram por aqui, eles fazem troca, tá? As trocas dele, a fotozinha, ele precisa desses estômatos. Ele precisa desses estômatos limpos pra eles ficarem viáveis, né? Viáveis quer dizer que é pra eles funcionarem, pra eles terem a função deles. Então, você precisa limpar bem, tá? Você não precisa fazer isso sempre, mas tipo assim, uma vez por mês, você pega um paninho úmido e limpa o rabo de gato, você também pode limpar. Ele vai ficar agarrando mais no pano, mas você pode limpar também. Então, não tem problema nenhum, é assim que você faz. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que são poucos, né? Eu tava vendo, são poucos vídeos que a gente tem no YouTube, em geral, sobre rabo de macaco, mostrando como que ele fica, falando da umidade, como você pode tá replantando ele direitinho. Então, eu quis fazer porque ele dá flores tão lindas. Esse daqui já me deu flores tão lindas também. E assim que ele florescer, eu vou postar pra mostrar pra vocês também. Um beijo, fica com Deus e até o próximo!